Boa noite, eu sou a jornalista Anne Figueiredo, apresentadora convidada do debate TVE desta noite. Primeiro, eu quero agradecer à TVE pelo convite participar hoje desse programa, que vai colocar em discussão um tema que está atraindo a atenção de mais e mais pessoas, a terapia holística, que é uma das terapias que mais cresce hoje em todo o mundo. E o que leva tanta gente a buscar esse tipo de tratamento para suas dores? Quais as técnicas que integram a terapia holística? Assunto que debateremos com os nossos convidados. Recebemos hoje a terapeuta holística Ana Batistel Kahn, a psicóloga Tânia Michelena e o psiquiatra Ricardo Nogueira. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar também pelo WhatsApp, que é 51984-516352. Bom, vou começar aqui pela Ana, terapeuta holística. Primeiro, bem-vindos, né? Vamos fazer um programa hoje que a gente tem certeza que tem muita gente curiosa hoje com o que vocês têm para falar para nós. A Ana é uma terapeuta holística e Ana fala um pouquinho, e até começando, porque tem pessoas que não sabem o que é a terapia holística. Boa noite. Namastê. A terapia holística, ela abarca o todo, trabalha todos os aspectos, todos os aspectos do ser, o físico, o mental, o emocional, energético, psíquico, consciencial. E depois a gente entra nos detalhes. A gente vai falando, é só essa entradinha agora. E a psicóloga Tânia, Michelena Tânia, você que é psicóloga e que me parece que está atuando também, como que você chegou à terapia holística? Na realidade, eu tive um filho, um bebê, em 2013, e não dormia mais, e aí a falta de sono me trouxe uma série de problemas e eu comecei a buscar, então, algo que me desse mais equilíbrio emocional. E eu encontrei esse equilíbrio nas terapias holísticas, corpo e mente, o significado de terapia holística é a junção corpo e mente. E foi aí, então, que eu encontrei um equilíbrio emocional maior, comecei a investigar, comecei a entrar nesse meio, me apaixonei, comecei com uma técnica de renascimento, que é uma técnica apenas respiratória, e essa técnica são 40 minutos de respiração. é chamada de uma técnica quântica ou respiração consciente. E nessa técnica, então, são 40 minutos respirando e você acessa coisas muito inconscientes. E nesse dia, eu estava respirando, chorei muito e percebi que aquele choro era muito importante que viesse à tona, que era um, sei lá, não foi identificada uma emoção ali, nenhuma situação, apenas eu senti que aquele choro era um choro, como a gente diz, quântico. Ele estava em algum lugar e foi acessado através da respiração. E eu comecei a me interessar por esse assunto, que eu disse, nossa, eu estudei muito e nunca, ninguém me disse que existiam esses tipos de terapias. E comecei a estudar cada vez mais, né? A cura quântica, as terapias quânticas. Comecei a me interessar por esse assunto, estudar, 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 estudar. E cada vez, quanto mais eu estudava, mais eu sentia que aquilo modificava a minha vida, que eu conseguia ter um equilíbrio emocional maior. Principalmente com criança, a gente tem que estar muito equilibrado para não trazer as nossas crenças e as coisas que a gente vivenciou no âmbito familiar, né? Trazer coisas que a gente, repetir padrões, que a gente quer mudar. Então, foi muito importante para mim, e eu sou uma pessoa muito estudiosa, sempre fui, e comecei a estudar profundamente até fazer as formações que eu atendo hoje, né? Que é o TQC cura quântica e o Barras Access. Muito bem. E o psiquiatra que hoje está aqui, até a gente começar a entrar, porque a gente sabe que muitos médicos são contrários às terapias alternativas. O senhor, especialmente, doutor Ricardo Nogueira, qual é a sua posição com relação às terapias alternativas? Boa noite. Eu não posso ser contra aquilo que eu não conheço. Então, eu preciso conhecer. Eu acho muito engraçado, porque a minha formação é freudiana ortodoxa, né? Então, eu sou um freudiano que nem caixinha de maisena, né? Não tem nada mais antigo do que a caixinha de maisena que está no mercado há 200 anos, né? A mesma caixinha amarelinha, com a letrinha preta, não mudou nada. E muita gente diz que é antifreudiano. Eu gostaria de saber se essas pessoas conhecem a teoria freudiana. A maioria não conhece a contra, né? Porque a teoria freudiana, ela é baseada na teoria da sexualidade. Isso foi uma coisa que foi escrita, reescrita, revista pelo próprio Freud, né? Então, eu sou um cientista e, para mim, a ciência, ela tem que ser refutável. Para ser refutável, tem que ter provas, evidências científicas. Mas as evidências, tu só obtém com pesquisa, com N, né? Então, nós, hoje, trabalhamos em uma unidade de saúde mental do Hospital Universitário da Ubra, que abre as portas, inclusive, para a nossa colega que aqui está, né? Já há mais de dois anos, né? Que está trabalhando lá. Ela, como voluntária, né? A Ana realiza esse trabalho no Hospital... É o Hospital Escola da Ubra, né? Isso, o Hospital Universitário da Ubra. Então, nós abrimos as portas a todos, sem exceção, sem discriminação, e vamos provar, através de evidências, de pesquisas, né? Para... vamos ver qual o resultado efetivo. E quem vai nos dizer se as técnicas são eficientes, vai ser o resultado das pesquisas, né? Dos estudos que nós vamos obter. E, muitas vezes, não quer dizer que seja ineficiente, às vezes, tem que ser aprimorado, né? Então, o próprio Freud, né? Ele mesmo, nas obras completas dele, ele revê posturas que ele viu através da experiência. Então, tem que deixar que sejam aplicadas e nós vamos ver o resultado, né? É, o mais interessante é que eu também sou filha da PUC, né? E também de base psicanalítica, também estudei muito a psicanálise. E o que mais me impressionou nas terapias quânticas é tu poderes acessar algo inconsciente imediatamente. Que, numa terapia psicanalítica, por exemplo, é mais difícil, porque é muito subjetivo, né? A interpretação do terapeuta, do psiquiatra ou da psicóloga. E a terapia quântica, eu percebi que isso você pode estar ali. E você tem uma técnica, que seja respiratória ou até através de energia, como a física quântica mesmo já provou, que buscou matéria e encontrou espaço, e dentro do espaço é energia. Então, a gente não pode refutar. Eu sou hoje uma estudiosa também, aberta, mas tenho tido resultados muito reais na minha vida, que eu não tive, que nas minhas andanças por desenvolvimento pessoal, porque como eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu também precisava me desenvolver, preciso estar me desenvolvendo constantemente, porque quando trabalhamos com a cabeça dos outros, temos que trabalhar a nossa. E nunca foi tão importante para mim entrar neste mundo que eu desconhecia. Mas só entramos neste mundo quando estamos abertos, com o copo vazio. Ou pela necessidade também. Também, também. Mas eu sempre fui uma pessoa muito aberta. Ah, isso aí está dando certo, deixa eu experimentar. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Se a pessoa está com o copo cheio e presa, as informações, as nossas informações são muito limitadas. Porque a gente tem as informações da nossa família, do mundo e o nosso mundo. E se a gente não se abre, se o copo está cheio, a gente não tem abertura para experimentar outras coisas. Mas nós temos que trabalhar, basicamente, com a ciência, com a pesquisa. Isso, também. Então, nós temos um N muito grande, o nosso hospital, essa nossa unidade, é uma unidade de 30 leitos, que já funciona há seis anos. Então, a gente tem um número que se aproxima a 6 mil pacientes que já estiveram conosco. Então, nós temos um lugar de pesquisa muito rico para várias pesquisas. E aqui eu queria fazer uma homenagem especial à psicologia da PUC. A psicologia da PUC é pioneira e é uma tradição. E, principalmente, a Blanca Verlang, que foi a minha orientadora da minha dissertação de mestrado, que eu fiz sobre prevenção do suicídio, a Blanca Verlang foi uma das maiores autoridades. E a Blanca, mesmo doente, ainda foi na minha banca da apresentação da minha dissertação de mestrado. E, assim como eu faço uma homenagem póstuma à Blanca, hoje, a tradição da PUC continua de pé e forte, sobre a coordenação e a orientação da Vivian Rochoborges, que lá está... Minha colega. É a Vivian, de excelência. Então, a PUC. E agora, também quero homenagear aqui o nosso vice-reitor, meu colega, neurologista Jaderson Costa, meu amigo, lá da nossa Zona Sul, sou de Pelotas, ele é de Rio Grande, que está lá como vice-reitor. Então, a PUC é uma instituição que merece toda a nossa admiração, nosso respeito pela eficiência, pela competência e que se mantém. Então, a Vivian Rochoborges trabalhou com a Blanca, elas fizeram uma pesquisa, que é uma pesquisa pioneira, sobre prevenção do suicídio em adolescentes, na Zona Norte de Porto Alegre, que já detectava, naquela época, que 36% dos nossos adolescentes de Porto Alegre apresentavam desesperança. E detectava também que Porto Alegre, junto com Curitiba, são, infelizmente, as capitais que têm a maior incidência de suicídio. Está indo nessa linha do suicídio e outras necessidades, como a Ana falou aqui na intervenção dela. Ana, as pessoas procuram você mais por necessidade, mais para conhecer a terapia holística. Como é que é? Quem são essas pessoas que vão até você? São pessoas que já foram a médicos, já foram a acupunturistas, já foram a quiropráticos e que não obtiveram um resultado satisfatório. Então, quando essas pessoas me procuram, a abordagem que eu faço é a nível consciencial, é a nível energético, é a nível espiritual. Porque eu digo assim para as pessoas, a gente alimenta o corpo, nutre o corpo, no mínimo três vezes por dia. E quando é que a gente nutre a alma? Então, é através do autoconhecimento, através da energização, através da limpeza energética, através do equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito. Então, eu sempre oriento as pessoas que quando elas sentem dores, a primeira coisa que elas têm que fazer é procurar um médico. Ele é qualificado cientificamente para fazer um diagnóstico adequado e mais correto. Mas eu também ensino que a cura vem pela natureza. O ser humano, ele adoeceu porque se afastou da natureza. Então, através dos fitoterápicos, através de chás, através de florais, através do contato com a natureza, através do contato com o mar, com a serra, também é uma maneira de curar. Através da natureza. Outra forma de curar é através do amor. Quando a pessoa adoece, quando a pessoa fica deprimida, quando ela fica triste, quando ela tem uma perda, ela tem ao seu entorno pessoas que dão apoio, que dão afeto, que estimulam ela a sair de uma situação de sofrimento e dor. Então, ela é curada pelo amor das pessoas que estão ao seu entorno. E outra forma de curar também é a fé. Todos nós temos um segmento religioso, temos uma religião, temos uma filosofia de vida que normalmente é abordado como se fosse a fé da pessoa, como se fosse a religião da pessoa. E isso eu chamo conexão direta com a fonte suprema, ou Deus, ou o grande arquiteto do universo. Então, eu abordo essas quatro maneiras de curar pela ciência, pela natureza, pelo amor e pela fé. E a partir dali, a gente vai aprofundando os problemas pessoais através de técnicas que existem protocolos. Cada técnica tem um protocolo, mas chega um momento que a gente aprende tantas técnicas e existem tantos protocolos que a gente obtém um resultado muito maior através da entrega. Quando o terapeuta esquece tudo o que aprendeu e se torna um canal receptor e doador de energia, ali podem acontecer muitas coisas que fogem ao nosso conhecimento, ao nosso controle e que são as demandas que a pessoa precisa, que vêm de todos os lugares, de todos os tempos, de todos os espaços. Porque eu também entrei nessas terapias por um sofrimento muito grande. Minha filha com nove anos teve um tumor no cérebro. Hoje ela tem 34 anos. Ficou mãe há cinco dias. Ela está muito feliz. E eu entrei em desespero porque naquela época era chamada a doença que não se falava nenhum nome de tão grave que era porque não tinham os recursos para essa cura. e conversando com uma amiga ela disse para mim vai em tal lugar, tem um senhor, tem um velhinho que ele faz curas milagrosas, vai lá, conversa com ele, ele te orienta, ele te dá uma palavra, ele te encaminha para uma solução. E aí como eu não tinha muitas opções, eu fui lá. E quando eu cheguei lá e contei para ele sobre o diagnóstico do médico porque nós levamos ela para o médico e ele disse calma mãezinha, a sua filha ainda tem 45 dias de vida. Eu gelei na hora e ele disse está nas suas mãos salvar a sua filha. E eu disse para ele eu vou dar a minha vida para salvar a minha filha. e recentemente eu vim a saber que eu fiz uma troca de vidas e eu nem sabia o que era isso. Aí eu fui buscar o conhecimento, fui me aprofundar e naquele momento eu me reportei aquele momento que eu disse para aquele senhorzinho de que eu daria a minha vida para salvar a minha filha. E aí houve uma troca de vidas. Então existem experiências além da ciência que eu vivo dentro das terapias, dentro da cura espiritual, da cura quântica porque existem muitas formas, existem muitas técnicas e eu sempre digo assim que Deus é incansável em transmitir, em inspirar situações ou condições para curar o ser humano para que ele se volte para a fronte de onde ele veio. Só tem que ter um cuidado. Só quero agora pedir para vocês que a gente vai a um breve intervalinho, mas nós já voltamos para o debate TVE. Qual o trabalho de um terapeuta holístico? É possível substituir um tratamento tradicional por técnicas naturais? Em que casos? Algumas técnicas holísticas são reconhecidas pelo SUS e integram a agenda de tratamento. Quais são elas? Os temas de discussão no debate TVE de hoje. Eu sou a jornalista Eni Figueiredo, apresentadora convidada do debate TVE desta noite que discute terapia holística. A terapeuta holística Ana Batistella Kahn, que nós já apresentamos, ela já está rolando aqui o bate-papo entre eles. Também a psicóloga Tânia Micheleno e a psiquiatra Ricardo Nogueira. Lembrando que este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 51984-516352. Bom, como eu falei aqui, a terapia holística ela já está incluída desde o ano passado no SUS, como outras outras terapias também. O senhor colocou alguma coisa quando a Ana terminou a fala dela, o senhor quer? Pode falar agora, fique à vontade. Não, eu acho que nada exclui, nada é excludente, tudo se soma. Então, o que nós temos que avaliar? Por exemplo, a questão da espiritualidade, da fé, é fundamental, inclusive tem uma cadeira que estuda a fé, a religiosidade e a espiritualidade. É fé e espiritualidade, não religiosidade. Na Universidade John Hopkins. Então, é um estudo que se baseia no lobo temporal. Então, as pessoas que têm fé, elas acreditam em tudo aquilo que tu coloca pra lá. Tu tem que fazer isso, tu está com câncer. Então, tu vai ter que fazer cirurgia, depois tu vai fazer quimioterapia e a pessoa faz aquilo porque ela acredita que aquilo vai funcionar. Mas uma coisa não pode excluir a outra. Nós não podemos cometer o equívoco do Steve Jobs, por exemplo, que estava com câncer, foi para o Nepal e quando viu que estava terminado o Nepal voltou, não tinha mais o que fazer. Então, a gente tem que somar tudo isso. A cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a fé. Uma questão que ela colocou é a questão dos florais de bar. Eu tenho uma restrição aos florais de bar porque os florais de bar, a base deles é álcool. A base, né? É o álcool. Diga-se de passagem que até 1800, todos os medicamentos, a base de todos os nossos medicamentos era o álcool. Principalmente o álcool é sedativo, né? Então, por exemplo, o Biotônico Fontoura, que é um medicamento tipo a Maisena, que tem mais de 200 anos, é o medicamento, um dos medicamentos que era mais vendido no Brasil até pouco tempo atrás. Por quê? Porque a base do Biotônico Fontoura é álcool. Então, os velhinhos adoram Biotônico Fontoura, tomam porra de Biotônico Fontoura. E as crianças também tomavam aquilo, a base de açúcar, a glicose, aí engordava e tal. E muitos sedativos, principalmente aqueles antitucígenos, né? Quem de nós que não tomou o famoso Fenergan Spectorante, aquele rodo? Hoje proibido. Não. era, porque era a base de álcool. Sim. Mas hoje tem a prometazina comprimido, né? Porque os líquidos são a base de álcool, né? Então, tem uma restrição muito grande aos florais de Bá, porque as pessoas têm que ter clareza e conhecimento que aos florais de Bá, a base dele é álcool, né? Então, é só uma restrição bem pontual. Sim. E a Ana falou aqui, no início da segunda fala dela, que ela jamais vai dizer para a pessoa abdicar de um tratamento médico. A gente tem exemplos, inclusive aqui no Brasil, o senhor foi mais longe, mas um caso recente do jornalista Marcelo Rezende, que largou os médicos e foi para uma terapia... E deu no que deu, né? Sim. E isso está sendo bastante discutido aqui no país. Mas pergunto para você, Tânia, você é uma psicóloga, você largou a psicologia, porque você é psicóloga de formação. Você hoje está atuando na psicologia, está na terapia holística, como é que é? Sempre vou ser psicóloga, porque sou graduada em psicologia, mas hoje eu atuo como terapeuta quântica. Ao me auto-intitulo terapeuta quântica, porque as técnicas que eu utilizo são técnicas quânticas, né? E não trabalho mais com... Mas por que você tomou essa decisão? Porque eu encontrei resultados e estudando também, eu tenho estudado muito, e eu vivenciei essas curas e consegui resultados muito concretos na minha vida e resultados rápidos com as terapias quânticas. E hoje as terapias quânticas estão sendo muito procuradas por várias pessoas. Tem estudos, inclusive, num dos livros do Depak Chopra, muito interessante. Existem pacientes dele com dupla personalidade, um deles tem diabetes, quando entra na outra personalidade, a diabetes some. E aí tem uma alergia, ou três personalidades, quando entra na outra, some a alergia. Então, isso já é uma prova de que o corpo está conectado com a mente. Então, o que eu acho que tem que ter é uma junção da ciência com essas terapias. É, só para dar o exemplo da Tânia. Quando ele muda de personalidade, ele é diabético, numa personalidade, na outra não é. Provavelmente, na outra ele não ingere açúcar, não ingere glicose. Então, ele não vai ser. A mesma coisa, um é alcoolista, o outro não é. Numa primeira, ele ingere álcool, na outra não ingere, quer dizer, aí muda tudo. Quando eu não ingiro álcool, e glicose, açúcar, a minha glicemia fica lá embaixo. Então, o que a gente tem que ter cuidado é sempre, todos esses trabalhos, ter um acompanhamento científico, porque aí tu vai ter evidências. Então, assim, se tu continuar ingerindo álcool, açúcar, carboidrato, a tua glicemia vai ficar lá em cima. Agora, se tu parar de ingerir, ela estabiliza, que nem na hipertensão arterial sistêmica. Se tu baixar peso, diminuir o sal e o próprio açúcar, a tua tensão arterial vai diminuir, porque o que muda, na verdade, é a conduta, a atitude. Na nossa unidade, lá que tu conhece, participa lá conosco, nós temos uma tríade, são três pilares. Quais são? Contingências, que são regras e normas, contingenciamento de regras e normas, atividade física, atividade física e espiritualidade. E na espiritualidade, tu abre um espectro amplo para todas as religiões, sem exceção. Então, por exemplo, se tu é do Islã, tu é islâmica, tu vai professar a tua fé islâmica. se tu é judia, se tu é católica, se tu é luterana, se tu é espírita, não importa. O que importa é que tu tenha a fé e a espiritualidade, não é a religiosidade. E nós fizemos isso de uma forma concreta. E o que a gente está agora preocupado? Em provar, por exemplo, a Tânia, nós pudemos convidar para trabalhar conosco, vai levar suas técnicas. O que nós vamos fazer? Olha, os pacientes que passaram por essas atividades durante três dias por semana, durante 90 dias ou durante aquele ano, a mudança, reinternar, não reinternar, não tiveram novas tentativas de suicídio, entendeu? Pois é, exatamente. O senhor já tem algum dado hoje lá do Hospital da Ubra com relação a esse trabalho que está sendo realizado com as pessoas? Ainda não. Está sendo elaborado. na verdade, está sendo realizado para depois fazer um trabalho científico como o senhor deseja. Ser quantificado. Sim. Para quê? Para que a gente tenha dados concretos e provar. É real e verdadeiro. Todos os pacientes que participaram e os pacientes não são obrigados a participar. Eles vão por livre e espontânea vontade. Tem uns que vão para a atividade física, a gente estimula, mas às vezes tem uns que não querem, né? Sim, cada um é livre para escolher a terapia que julgar necessário. Nós dispomos para todos a atividade física, a espiritualidade. As terapias. As terapias. As terapias. Então, vai os grupos da Igreja Católica, da Igreja Luterana, vai o pessoal do Instituto de Teologia, os estudantes de teologia, católicos, os da teologia luterana também vão e das duas vertentes luteranas, né? A gente abre para todos. Claro que, obviamente, por exemplo, na área evangélica, que tem uma proliferação muito grande, né? Nós temos alguns certos cuidados, né? Então, aquelas igrejas que têm uma respeitabilidade, como os luteranos, os batistas, os católicos, a Assembleia de Deus, esses que têm uma respeitabilidade. Tem alguns que nós botamos restrições e somos obrigados a fazê-las, né? Porque já tivemos experiências na nossa região de ditos pastores que eram aliciadores de adolescentes para fazer tráfico de drogas. É, eu gostaria agora também de falar, vocês duas, colocar as experiências de vocês, de como chegaram, né? Na terapia holística, que a Ana, inclusive, chama de terapia complementar. E por que complementar? Porque hoje ela é um complemento ao SUS. A gente pode realmente utilizar essa palavra complementar. Pergunto e vou deixar no ar para vocês três essa pergunta. o psiquiatra Ricardo Moreira trabalha junto a... Nogueira. Nogueira, desculpa, trabalha junto a Ubra a questão científica e que ele vai buscar depois através de um trabalho que será realizado. Mas vocês duas que já falaram aqui para nós, como que isso vai ser feito? Você trabalha de forma voluntária lá na Ubra e para isso ser efetivado através do SUS, as pessoas deverão aprender. Mas a pessoa que faz esse tipo de terapia, a pessoa que ajuda os demais, ela não tem que ter um preparo dela ou até um dom de Deus, porque não é qualquer pessoa que vai chegar e vai decorar as coisas e chegar ficando. Como que é? Como nós somos um hospital universitário, um hospital universitário é um hospital de ensino, pesquisa e assistência. Então, nós, por exemplo, eu estava perguntando para a colega, existe a Universidade da Paz que faz a formação de terapeutas holísticos. Então, nós temos uma universidade corporativa que, então, a gente faz convênios com várias instituições, não só, nós temos um convênio com a Universidade de Halifax no Canadá. Então, nós temos parcerias científicas com universidades de renome internacional e com respaldo. Então, por exemplo, agora nós estamos formando uma parceria com o Instituto Abushaim, por exemplo, que tem a maioria dos seus quadros docentes, pessoal com doutorado, com mestrado, especialização nesse FAO, é obrigado a ter todos, né? Então, por exemplo, eu sou preceptor da residência médica de psiquiatria do Mãe de Deus. Então, para mim ser preceptor, eu tive que fazer mestrado, fui fazer mestrado depois de velho, porque é obrigado. então nós temos que ter essa cobrança e essa exigência, né? E a Blanca lá que me acompanhou, a Blanca era minha orientadora, tinha a minha mesma idade, né? E eu lá, isso é uma exigência porque a gente tem que fazer as pessoas evoluírem e a gente só evolui através do estudo, da pesquisa e da titulação e disso nós não abrimos mão. então hoje nós recebemos estagiários de psicologia, por exemplo, de várias faculdades e nós avaliamos alguns estudantes não tem às vezes a capacidade do discernimento. Então, na nossa residência médica é a mesma coisa. Se o aluno não tem capacidade, ele vai ser reprovado, entendeu? E ele está lá porque ele tem que provar o que ele tem conhecimento e ele tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso e esse trabalho tem que ter um conteúdo, tem que ter uma justificativa, tem que ter metodologia, objetivos gerais, objetivos específicos e ele tem que nos provar a eficiência da sua capacidade técnica e se não provar, vai ser reprovado. Aí vai ter que repetir ou às vezes até tem que desistir. Tem alguém que desistiu, Ana, da terapia convencional e conhecendo a terapia holística, ela só hoje busca a terapia holística? No meu caso, eu me dedico profissionalmente às terapias holísticas porque a nível técnico eu fiz seis cursos e esses cursos eles me davam satisfação pessoal e realização nas técnicas que eu aprendi e também um resultado financeiro satisfatório. Mas chegava um ponto que não fluía mais e aí conversando com uma pessoa da minha insatisfação de muitas tentativas ela disse para mim faz o mapa astral. Muito bem, fiz o meu mapa astral e aí a pessoa que fez o mapa astral, uma pessoa competentíssima nessa área, ela falou pode parar de procurar outras qualificações para te dedicar para ganhar dinheiro porque todas as casas convergem para a casa da espiritualidade. Naquela ocasião eu já era praticante da grande fraternidade branca praticava todos os rituais da grande fraternidade branca eu já era mestra de reiki e acabei me direcionando para isso então eu comecei a formar novos reikianos aprendi novas técnicas e à medida que eu ia aprendendo eu praticava nas pessoas que me procuravam porque eu trabalho como terapeuta também e eu sempre ensino aquilo que eu aprendo então existem também terapias que a gente aprende e a gente não pode transmitir então eu procuro agora buscar um conhecimento mais profundo das técnicas que eu aprendo porque a minha missão a minha obrigação é aprender praticar e ensinar depois do evento com a minha filha eu fui saber depois que acalmaram os ânimos e aquela coisa toda que ela teve teve uma cura teve uma cura foi evidente aquilo eu vivi aquilo eu senti disso isso ninguém me tira isso não é uma leitura isso não é uma palestra isso não é uma experiência de outra pessoa eu vivi isso então isso é uma coisa que ninguém me tira a partir disso eu fui me aprofundar sobre quem havia feito essas curas na minha filha aí falaram numa linguagem extraterrestres para mim extraterrestres são todas as pessoas que não tem uma forma humana então são extraterrestres mas fui aprofundando como o o colega está falando que a gente precisa conhecer precisa se aprofundar eu respeito eu vou interromper você um pouquinho porque eu acho que essas técnicas você pode falar depois das técnicas porque nós vamos a mais um um rápido intervalo e já voltamos com o debate TVE está ótimo eu sou a jornalista Aene Figueiredo apresentadora convidada do debate TVE dessa noite que inicia seu terceiro bloco discutindo a terapia holística você acredita num perfeito equilíbrio entre corpo espírito mente emoções como conseguir esse equilíbrio no mundo tão complexo e agitado a terapia holística Ana Batistel Kahn a psicóloga Tânia Michelena e o psiquiatra Ricardo Nogueira este programa que está sendo transmitido ao vivo além do canal 7 da TVE nas redes sociais no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp que é 51984 516352 eu vou continuar com a Ana aqui o nosso debate porque Ana quais as técnicas que você você trabalha tem agora uma nova tem sempre uma novidade né sempre como eu digo Deus é incansável em inspirar condições para melhorar o ser humano que se chama barras de assex como funciona funciona então existem foram detectados por um psicólogo 32 pontos na cabeça que ao tocar aqueles pontos a gente sente a vibração daqueles pontos é como se fosse um pequeno portal em cada um desses pontos e ao tocar ele vai trabalhar as sinapses vai trabalhar os neurônios e os neurônios vão alcançar as glândulas e as glândulas alcançam a consciência essa percepção é minha é pessoal né porque eu sempre questiono mas como que isso funciona e aí de uma forma que eu também não sei explicar eu chego ao entendimento que dentro de mim eu aceito porque dentro da cura holística para mim funciona muito aquilo que eu sinto tem que passar por mim a experiência para que eu possa aceitar aquela técnica para que eu possa transmitir para os outros então eu sou a modelo primeira eu sou a cobaia para que depois eu possa passar isso para os meus para as pessoas que me procuram né que eu nunca sei se eu digo pacientes ou clientes né e o resultado sempre é é maravilhoso é revelador e tem o reiki o que mais que você pode destacar neste momento bom eu sou benzedeira também eu trabalho com reiki trabalho com cura espiritual porque eu eu fiz uma formação de estudo profundo numa casa espírita durante 15 anos que foi o primeiro o primeiro aprofundamento sobre energia sobre espiritualidade sobre consciência foi numa casa espírita federada onde a gente estuda profundamente e a gente participa de trabalhos mediúnicos em mesa mediúnica então através dessas canalizações através de técnicas como reiki como cura eletrônica cura egípcia cura quântica barras de assex que é uma técnica relativamente nova no Brasil 27 anos ela já existe há 27 anos nos Estados Unidos foi formatada por um psicólogo foi validada pela pela medicina então existe um co-criador que é médico e tem um neurocientista que faz todas as ele usa a tecnologia como neurocientista PHD ele ele faz a examinação do paciente antes e depois ele recebe a transmissão dessa energia dessa técnica nos 32 pontos na cabeça e depois de ser neurocientista PHD doutor doutor Jeffrey Fanin ele está estudando para que isso possa ser comprovado cientificamente a sua eficácia ele faz uma comparação tá uma tomografia computadorizada de antes de ser aplicada a técnica tá e como que como que está o cérebro o cérebro está numa velocidade normal e quando é aplicada a técnica ele mostra o funcionamento do cérebro trabalhando muito mais devagar como como se entrasse num estado meditativo sim de relaxamento é mas aí a melhora das pessoas por exemplo esse coautor que é médico que trabalha com o doutor Gary Douglas ele estava com seu suicídio marcado e ele já tinha tentado todas as técnicas e ele começou a conhecer uma pessoa que fazia o bax ele queria se matar ele tinha data ele estava programando o suicídio e ele foi fazer tipo vou tentar mais uma coisa para evitar porque ele estava desesperado ele queria se curar e tinha depressão e hoje ele trabalha junto com Gary Douglas ele é médico o Gary Douglas é psicólogo e ele a cura dele foi através do barraco eu acho o seguinte tem várias e várias técnicas né então eu sou muito flexível né só a gente tem que ter certos cuidados de ter comprovação pessoas qualificadas para aplicar tudo isso comprovação científica a validação disso pelas entidades científicas né porque senão a gente pode cair num uma coisa chamada charlatanismo ou xamanismo né então isso inclusive é crime né xamanismo também é uma técnica de cura exatamente uma técnica de origem dos nossos índios né que eu acho que é importante é interessante mas a gente tem que ter muito cuidado para pessoas que vão fazer isso em lugares adequados para a gente não estimular o charlatanismo né então por exemplo eu sou professor sou preceptor trabalho em instituições científicas né que são respeitados e se respeitam pelos seus resultados e pela sua eficiência então nós a prova disso nós abrimos as portas a todos né claro que com restrições éticas né mas a gente tem que ter um cuidado também o seguinte porque a gente tem que ter uma linha né porque daqui a pouco daqui a pouco estamos lá fazendo análise de vidas passadas ah eu também sou terapeuta de vidas passadas pois é mas aí também isso aí parece um shopping né pois é mas aí é um shopping né pelo amor de Deus por isso que é holístico cada pessoa tem uma necessidade é mas aí também vou te dizer se não dá aqui dá colar né aí não tem rumo né fica um negócio com todo respeito que a gente tem que ter cuidados nos estudos que eu tenho feito a gente comenta que o universo não tem o universo é o universo quem é a gente né nesse nesse pequeno né mas a questão do universo é assim tem que ter certos cuidados né por exemplo os posadistas é um pessoal lá do Peru que defendiam né que tinha uma sociedade superior né que vivia numa outra numa outra galáxia e que vinham pra cá com discos voadores né eles defendiam isso né inclusive eles eram uma linha política né um tanto quanto lunática né porque não provaram nunca isso né não tem prova disso concreta né então a gente tem que ter cuidado porque às vezes tem muito delírio nessa coisa né então é que nem aquele uso do chá que o pessoal lá da Amazônia do Santo Daime né é um chá que causa efeitos psicóticos a mesma coisa que o looping da Austrália né os aborígenes da Austrália usam um chá baseado a base dele é mescalina né e que dá delírios né e as pessoas deliram tem tem algumas linhas aí que usam marihuana e outras drogas né então a gente tem que ter uma certa parcimônia porque senão fica assim parece um bazar delírio ou expansão de consciência e agora ah pois é né um ponto de interrogação porque não se sabe é eu acho assim essas viagens elas são interessantes tu abre portas no cérebro o cérebro é uma coisa desconhecida desconhecida a experiência que eu tenho de pessoas engatinhando no cérebro é mas o cérebro é o século do cérebro e nossa mente é um poder nós temos o poder né as pessoas que procuram por exemplo as terapias holísticas é porque e muitas inclusive continuam fazendo a terapia convencional elas não desistem nunca e elas vão procurar porque é mas na verdade é o seguinte eu acho que tudo é importante mas a gente não falou de uma terapia que é a terapia química alopática né porque é muito mais simples muito mais fácil e de muito mais acesso mas só não pode olhar a bula dela né porque se olhar a bula aí não não tem que saber tem que ter conhecimento o único o único a única crítica que eu faria a medicina porque eu eu sou a favor da medicina minha filha já tomou meopatia já tomou antibiótico né a gente tem que ter esse bom senso mas assim a única crítica que eu faço é que a terapia que a medicina convencional ela trata sintoma e não a causa e há muito poucos estudos de causa porque que as coisas acontecem e acho que esse falta isso né a gente descobrir e explorar mais de onde vem a causa das doenças porque tratar sintoma com remédio é fácil mas aí a gente tem as doenças crônicas você não vai aprofundar e nós temos as doenças genéticas também genéticas a gente tem que ter um cuidado assim daqui a pouco tu pega dois idiotas que nem o 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 tom cruz duas bestas quadrada que inventaram uma religião idiota irresponsável chamada cientologia essas duas bestas o que que eles fizeram não não pode-se usar medicamento o filho do John Travolta morreu de epilepsia porque ele não deixou usar um medicamento básico que é um medicamento para epilepsia que é uma coisa mais simples podemos ir nos extremos exatamente então isso é um crime é um crime exatamente bom senso graças a Deus que tem uma outra pessoa que passou por situações de depressão tal que foi a Brooke Shields e que essas palavras não são minhas são dela que ela mesmo diz esses dois irresponsáveis né são os irresponsáveis né vem querer pregar uma idiotice dessa então esse tipo de coisa que nós não podemos admitir entendeu né esses absurdos e esses radicalismos então a gente tem que ser radical na avaliação de ir na raiz do problema e da causa entendeu não podia ficar não não podemos cair nesse achismo porque alguém achou bonito porque fez bem para alguém entendeu nós temos que ter uma base científica senão fica uma michórdia entendeu né nós temos que ter muito cuidado com isso eu arriscaria dizer que 98% das doenças a sua origem é afetiva e emocional sem dúvida o pano de fundo hoje é exatamente isso que tu falou e como é que a gente trata isso não é com afeto é a depressão é o afeto o amor a paixão então quando o emílio miri lopes escreve os quatro gigantes da alma lá na metade do século passado ele já levanta tudo isso o próprio freud já levanta tudo isso mas o que que acontece com a maioria das pessoas não lêem com a maioria das pessoas não tem conhecimento como 90% das pessoas não pensam as pessoas só reagem elas tem respostas medulares cerebelares o pensamento dessas pessoas a maioria chega só na metuloblonga elas não usam o cérebro elas não sabem pensar entendeu então o que que as pessoas as pessoas reagem então assim as pessoas julgam quanto menos sabem mais julgam essa frase do miakoto né então o que nós temos mas a gente aprende a não julgar não existe certo não existe errado não existe bem não existe mal exato existem experiências sim mas isso aí é um conceito budista é vários mestres o buda o budismo não é uma religião o budismo é espiritualidade são 99 mil citações né por exemplo tem algumas igrejas evangélicas que hoje fazem muito sucesso que na verdade elas não são pentecostais elas são zen budistas por quê? porque no zen budismo no budismo não existe o pecado então assim tem muitas religiões que hoje pregam o seguinte se tu matou mas hoje tu te submete a palavra do senhor tu tá perdoado se tu te converteu Deus perdoa a todos ah e aí a história a história da vida anterior a isso a história de vidas passadas pois é essa questão aí eu tenho um colega meu o Weiss da universidade da da flórida que era um sujeito muito sério quem? Brian Weiss? Brian Weiss sim muitas vidas muitos mestres exatamente vidas passadas o Brian Weiss um profissional respeitadíssimo respeitadíssimo mas o que que ocorre? toda a respeitabilidade do Brian Weiss ninguém conhece os estudos dele aí ele lançou essa a negócio de vidas passadas e virou um sucesso é que nem o o Jung com os arquétipos do inconsciente coletivo o Jung está comprovado que era um charlatão e que essa teoria nem é dele ele roubou do secretário dele que ele mandou matar mas o Jung é ensinado na pública é, pois é mas aí o que que aconteceu? quando provaram isso vamos execrar o Jung não, não pode o mercado editorial americano se rebelou está louco o Jung é o maior sucesso editorial então porque estava aquelas viagens dos arquétipos do inconsciente coletivo entendeu? então e uma coisa que era não tinha base científica nenhuma e a experiência do macaco eu vou ter que me rebelar agora gente porque infelizmente nós já fizemos uma hora de programa agora que está até o novo programa esse debate maravilhoso nós agradecemos assim não dá agora que nós estávamos derrubando o William Bonner não dá a partir da próxima segunda-feira o debate TVE começa meia hora mais cedo a partir das 15 para as 8 da noite a seguir tem o Jornal da Cultura boa noite obrigada TVE mais uma vez obrigada a todos os colegas aqui pelo convite e pela recepção muito obrigada obrigada